O tempo tem passado tão rápido que não estava tendo tempo para escrever. Mas eu não podia deixar de falar algumas palavras sobre o meu 2018. Ano que passei na estrada, cicloviajando por países incríveis, conhecendo culturas diferentes da minha e aprendendo muito com essa diversidade. Estar no convívio do que é diferente aos nossos olhos nos faz enxergar que nem sempre o diferente é tão diferente assim. Viajar o mundo nos ensina muito mais do que geografia e idiomas. Enxerga-nos a conviver com pessoas diferentes e a ter paciência e empatia. Nos faz aprender também sobre nós mesmos. Em uma viagem longa de bicicleta, você consegue identificar seus pontos fracos, seus limites, seus gostos. Você é capaz de dizer exatamente o que gosta e o que não gosta, o que quer e o que não quer. E aprende a aceitar que mesmo planejando, nem sempre tudo sai como deveria. Porém, aprende que o pensamento atrai e a positividade consegue fazer milagres. Então, agradeço imensamente por meu 2018 e espero que meu 2019 eu consiga evoluir e aprender cada dia mais e mais. Pois afinal, acredito que um dos motivos que estejamos aqui seja esse. Aprender e evoluir. Muito bom. Muito bom.